Teve as primeiras plantas que começaram a crescer na terra, nas plantas terrestres, 500 milhões de anos atrás, nesse período de Silurium. Essas plantas não eram nada que conhecemos hoje, eles eram baixos, alguns centímetros, a vegetação, grande parte eram mais do que um metro de altura. E também dentro desse período, com esse processo de crescimento de plantas e processo de fotossínteses, começaram a mudar a quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, com esse aumento de oxigênio, começou a mudar a capacidade de sustentar fogo na passagem. Então, logo desse tempo também apareceu os primeiros fogos que foram registrados na terra. Então, passou o tempo, ou seja, passam milhões de anos e vamos avançar para outro grande evento. Na época, 66 milhões de anos atrás, o metróleo impactou a terra, causou grande destruição e também a extinção dos dinossauros. Então, todo mundo, novas plantas, novos animais e com biomassa na paisagem, teve fogo nesse período. E o tempo passou. Cerca 1.5 milhões de anos atrás, nossos antepassados começaram a fazer fogo. Daí, foi inventado o primeiro churrasco. E com esse crescimento da população, começaram a alterar o regime de fogo na terra. Lá para mais ou menos 14 mil anos atrás, os primeiros moradores chegaram na Amazônia. E eles continuaram a usar fogo. Eles criaram terra preta, que foram discutidas, domesticaram milho e outras espécies chaves para se sustentar. Daí, cerca de 1492, teve dois eventos importantes. Um se chama, por primeira, o Pequeno Era de Gelo. Esse, quando a temperatura baixou e pode ser que esse afetou o número de fogos em lugares como a Amazônia. E outro evento foi a chegada dos europeus, que começaram a colonização nas Américas. E começa essa grande mortalidade. Quando pode ser que até 50 milhões de habitantes indígenas morreram, com 95% da população. E pode ser que isso afetou muito a frequência e ar queimado na Amazônia. Existem também questões importantes sobre a escala e o impacto de fogo. Por exemplo, a floresta que vivemos hoje é uma vegetação antiga com poucos impactos de incêndio histórico. E se teve incêndio no passado, qual foi a extensão do fogo? Por exemplo, foi fogo muito fogado só ao redor das vidas do povo indígena? Ou foi fogo catastrófico? Algum dos fogos que estamos vendo hoje em dia, que tem um impacto bem forte e a área que estão afetando é bem ampla. Ou talvez os fogos no passado eram pequenos e muito difundidos. Então, essas questões fazem parte desse projeto que estou coordenando, esse fogo no passado na Amazônia. E estamos perguntando o que foi a história de fogo na Amazônia, nas florestas intactas, as florestas antigas, as florestas que não têm história de fogo registrada em tudo que sabemos. Há mais de 12 mil anos atrás, já tinha gente vivendo em partes da Amazônia colombiana, no rio Guaviare e no rio Caquetá. E, inclusive, esses povos antigos que viveram aí produziram uma arte maravilhosa. Uma arte que representa, inclusive, animais extintos à megafauna. Animais que não existem mais, como é o caso desse tatu gigante aqui. Isso aqui é um perfil estratigráfico de uma escavação onde tem muito carvão. E essa camada escura, ela está datada de mais ou menos 11 mil anos atrás. Então, a gente já tem também, a gente tem evidências de carvão nos sítios arqueológicos que mostram o uso do fogo. Como uma estratégia importante, uma tecnologia de manejo com datas que remontam a mais de 11 mil anos. Todo esse solo que vocês estão vendo aqui, é um solo que é muito escuro, a gente chama de terra preta. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, o André acho que vai falar também. A quantidade muito grande de carvão são solos muito fétricos, que tem no Mato Grosso, tem no Pará, no Amazonas. E são formados pela atividade humana, indígena, no passado. A gente acredita que a presença humana na Amazônia, indígena, ela multiplicou paisagens, modificou paisagens. E que a Amazônia estava cheia de gente, de indígenas em 1492. O nosso cálculo é uma estimativa que a gente trabalha. A gente publicou um trabalho de alguns anos atrás, propondo 8 milhões de pessoas. Hoje em dia, talvez, tem estimativas que falam em 10 milhões de pessoas. Eu suspeito que o padrão de uso de fogo no passado era diferente do que a gente vê hoje em dia nas roças tradicionais, indígenas, ou mesmo ribeirinhas e caboclos. Por quê? Porque essas roças do passado eram menos itinerantes, por causa da presença dos machados de pedra e não dos machados de metal. Então, tentando fechar aqui, a minha expectativa é que nós encontremos, sim, presença de carvões no passado amazônico. Pensando em carvões resultantes da atividade humana, não carvões resultantes de formas naturais em áreas de transição entre o cerrado e a floresta. Mas eu suspeito que esses carvões que estão fora dos sítios arqueológicos vão mostrar para nós uma história de uso de fogo, talvez, diferente da qual nós conhecemos hoje em dia. Há 30 anos atrás, ou um pouco mais, a gente tinha uma ideia de que a Amazônia ainda era uma floresta quase intocada, uma floresta primitiva. Então, como o Eduardo já mencionou, as terras pretas são esse tipo de sítio arqueológico que ocorre na Amazônia, onde os solos foram profundamente modificados. E essa coloração mais escura da terra preta vem do fogo. E é por isso que eu estou falando aqui de terra preta num evento que é focado no fogo, porque essa é uma evidência do uso do fogo no passado, que levou a uma transformação na paisagem que, até hoje, ela é identificada, persistente. E não só isso, mas ela também influencia os sistemas de cultivo atuais e as florestas e paisagens atuais na Amazônia. A gente não sabe exatamente como esses solos foram formados, mas como o Edu também mencionou, uma das hipóteses mais aceitas hoje em dia é de que eles foram formados como lixeiras. Então, eram áreas de depósitos, de materiais orgânicos. Em geral, a formação dessas áreas se dá a partir da utilização de fogo, mas a utilização de fogo de uma maneira bastante particular, que são queimas controladas, são queimas com temperaturas mais baixas, com baixo oxigênio, que são altamente estáveis ao longo do tempo. Isso é bastante diferente da queima que se faz, por exemplo, na agricultura de corte queima na Amazônia, onde se queima a céu aberto com bastante disponibilidade de oxigênio e que leva a uma combustão completa. Eu acho que a Terra Preta é um exemplo bastante interessante de como o uso do fogo no passado, que levou à transformação dos solos, reflete nas oportunidades de uso da terra pelas populações atuais. A existência dessas áreas de Terra Preta aumenta a heterogeneidade da paisagem, a heterogeneidade de solos e de plantas, e isso favorece a diversidade dos sistemas de cultivo e de plantas. Então, a diversidade atual de plantas e de paisagens que a gente vê na Amazônia, ela também é resultado da presença dessas transformações pré-colombianas nos solos, através do uso do fogo. Diferentes espécies e variedades estão associadas às áreas de Terra Preta, tanto em sistemas de cultivo quanto nas florestas. Então, a gente tem composição de plantas que são específicas nessas áreas de Terra Preta, e, por isso, elas têm uma importância atual, mas também histórica para essa criação e manutenção da agrobiodiversidade. Então, provavelmente, desde que elas foram criadas, essas áreas serviram como laboratórios de criação e experimentação com a agrobiodiversidade, e, através desses nossos trabalhos, a gente tem mostrado que esse é um processo que começou lá atrás, mas que ele ainda hoje ocorre. Então, ainda hoje, essas áreas, esses solos antrópicos de alta fertilidade, eles são importantes para a criação e manutenção da agrobiodiversidade. E, finalmente, eu chamo a atenção aqui para a importância do manejo atual na manutenção dessa herança pré-colombiana. Então, a gente tem transformações na paisagem que foram criadas há centenas ou milhares de anos e que deixam um impacto bastante evidente hoje nas florestas, mas esse impacto ainda é mais evidente quando essa transformação pré-colombiana se sobrepõe com o manejo atual. Então, as populações atuais também são importantes guardiãs e mantenedoras dessas heranças pré-colombianas que a gente tem, que mostram os diferentes tipos de transformação da paisagem, e, nesse caso específico, através da transformação do solo. As biomas em Sudamérica podem ser divididas, baseadas no fogo. Tem a caatinga, que está independente de fogo, e tem o cerrado, que seria dependente ou, pelo menos, influenciado por fogo. E a floresta amazônica, que está sensível ao fogo. E o cerrado tem adaptações para fogo. Tem, por exemplo, tem casca grosso para aguentar fogo. As paredes de frutos têm proteção contra o tempo alto, quando passa fogo. Tem orgões lenhosos no solo, que deixam a planta rebrotar rápido, depois que o fogo passa. Mas a floresta amazônica, em geral, o que estamos entendendo, falta adaptações ao fogo. Eles, por exemplo, têm casca fina. Então, quando o fogo passa, esquenta muito o tronco e tem alta mortalidade. E, quando o fogo passa, afeta muito as plântulas, as árvores pequenas. 50%, 90% das árvores pequenas morrem quando o fogo passa. E, também, o fogo reduz as taxas de acumulação de carbono. Pode ser por 50%. E esse pode continuar por décadas depois do fogo. Então, o que controla o fogo nas florestas? Em termos mais básicos, de física de solo, precisa calor, precisa material combustível e precisa oxigênio suficiente para alimentar o fogo. Então, tanto a sazonalidade pode se manifestar em ciclos anuais ou décadas, em termos de secagem. Para a Amazônia, sabemos que tem grande variação na cobertura, que seria o estoque de material de combustível, estoque de biomassa e altura de árvores também. Então, os fatores hoje aumentam. Os fatores hoje aumentam de temperatura, queda de chuva, uso da terra. Estão reforçando o fogo com os mudanças climáticas. Estão reforçando o fogo com os mudanças climáticos.